Quase 20, vamos legalizar Olhos com boi passando, os moleque entorca Polícia para, nerviça não acha nada Só o cheiro da erva venenosa Acende e puxa, imprensa, vamos viajar Legalizar, mas é quase 20 no ar Os moleque tá de cima na torre pro combate Armado até o estende, andando sempre suave De rolê na cidade com as dona fight Com os camaradas da tarde, da noite, da madrugada Viaja, meu camarada, a noite fica pisada Legalize a marca, viaja Fuma na seda, no bando e no pirpe E no cachimbo, na massa e no palco, parceiro É 4 e 20, é acender, é pressar É puxar, viajar, é esquecer o mundo É esquecer de tudo, é ir além cada vez Mas no próximo bagulho, chá bem fundo Fica em outro mundo, por alguns segundos Legalize a raça e vamos fumar juntos E vamos fumar juntos A noite chega e passa pro bar Na madrugada, a mulher cada reunida em 4 e 20 Vamos legalizar Olhos com boi passando, os molequinhos topam Polícia para, revista, não acha nada Só o cheiro da erva venenosa Acende e puxa a imprensa Vamos viajar Legalizar a raça e 4 e 20 É desse naifinho, passa pra mim, bora tio E na esquina eu tô Ficha, feliz e me viu Se fui todo, não me pegou Bicho, não me viu Vou acender, vou prestar, viajar Vou fumar, até os olhos Vou dar um rique em outra sentada Quero fogo no ar, subindo pelo muro E vou rodando as garminhas Com o cheiro do barulho Na erva venenosa, casmada, me senta roda Quero pescoço, fica louco Cinco conto leva erva Eis aqui o ditado Eu sou o fornecedor e você é o viciado Se não pagar, já tá ligado É 4 e 20 Mais um corpo estirado Mais um corpo estirado A noite chega, fumaça pro ar Na madrugada, molecada Reino nível 4 e 20 Vamos legalizar Hoje o corpo é passando O mundo é que entorbe Polícia para, a revista é uma fachada É só o cheiro da devota é venosa Acente e puxa, prensa Vamos viajar Legalizar a massa é 4 e 20 No ar